Olá, meus queridos do Loop Infinito! Depois de ficarmos menos de uma hora na fila, ó, nada mal esse ano, hein? Chegou a hora de falarmos do iPhone 6S. Eu estou aqui com o modelo ouro rosê do iPhone 6S que foi adquirido na loja e aqui um que chegou por correio, né? Pra mostrar pra vocês como funciona a entrega via correio, como que é essa caixa. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing desse aparelho aqui pra começar. Chega mais, Kenji, traz a câmera de detalhes aí. Vamos lá. Olha aqui, ó, estamos aqui então, iPhone 6S, 128GB. Ouro rosê, certo? Vamos lá, rose gold, vamos abrir ele. Vamos tirar aqui o plastiquinho. Essa aí é, plastiquinho e agora vamos abri-lo. Olha, olha só, ui, abriu, pronto. A gente nota só de olhar pra ele que a curvatura do vidro ganha um pouquinho de volume, né? Parece que enche mais aqui agora. Por isso aqueles 0,2 milímetros são perceptíveis. Vamos ver o peso. É, dá pra perceber que ele tá um pouquinho mais sólido, né? Mas não é uma coisa, eu acho que não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa que deve fazer uma diferença no dia a dia também. Mas os mais atenciosos vão perceber essa mudança. E a mudança desse aqui de design é que tem o S, né? Como você diferencia um iPhone 6 de um iPhone 6S. É esse S aqui. Ou os mais detalhistas perceberão aí o peso e um pouquinho mais de altura que ele tem, né? Bom, esse é o ouro rosê. A primeira impressão que a gente tem sobre essa cor é que ela é uma cor bem comportada, não é uma cor cheguei. É uma cor tranquila, né? É aquele champanhe meio rosa, mas não chega a ser um rosa chocante, né? Mas é isso daí. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Vamos ver o que tem o resto da caixa. Tira aqui esse suporte aqui de plástico. E nós temos aqui o manualzinho dele. Ferramenta pra tirar o chip. Os panfletinhos, iPhone 6S com as primeiras instruções. Tá bem mais simples, né? Como os anteriores. E o adesivo aqui da maçã. Então continua vindo adesivos aí pra quem perguntou. Dentro da caixa temos o cabo Lightning, o carregador e os AirPods que vêm na embalagem de AirPods, né? Tradicional. Então, esse carregador aqui é um modelo australiano, tá? Então não se assustem. Isso varia de país pra país. Mas continua sendo, deixa eu ver aqui a letrinha, a saída de 5 volts com 1 ampere. Ou seja, não é como o carregador de iPad ainda. Apesar que o iPhone se beneficia de um carregamento mais rápido se você usar o carregador do iPad. Então é isso aí. Esse é o unboxing do iPhone 6S. Nenhuma surpresa, tá? Bem como a gente já tá acostumado. Agora eu vou mostrar pra vocês esse pacote aqui, que é o pacote que chega no correio. Então, quando o pessoal compra online, vem esse daqui. Esse aqui chegou hoje às 10 horas. Então, às 10 não, às 9, 9 e meia mais ou menos. Então a gente chegou aqui depois da loja e já chegou o produto. Então quem encomenda, geralmente recebe na parte da manhã. Então tá aqui, ó. Foi enviado aqui pra Hello Study. Eu conheço esse nome aqui. E vamos abrir ele, ó. Ele chega aqui com um Security Seal. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Cadê a tesoura? Cadê a tesoura, Kenji? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Joga a tesoura aí, por favor. Não joga não, joga não. Tô brincando. Vamos abrir aqui. Vamos ver como é que ele chega dos correios. Aí, ó. Chega a caixinha aqui com papelão dos lados, né? Pra proteger o aparelho. Aqui. 128GB Space Gray. O iPhone 6S do Sr. Cauê, Fabiano. E não tem mais nada. Só tem uma mola aqui de papel pra manter ele seguro aí durante o transporte, né? Legal. Vamos fazer o unboxing do iPhone do Cauê também, que o cheiro vai querer ver isso, ó. Tirar aqui esse plastiquinho. E vamos abri-lo. Silício! Silício! Não podia perder a oportunidade. Os fãs clássicos da Makeover pegaram. Tá aqui, então, ó. O iPhone 6S com o S aqui atrás. E o resto da caixinha é a mesma coisa. Então, tá aí, ó. Os dois, as duas cores, né? Uma cor bem tradicional e a cor nova. Tá aí. Esse é o vídeo de unboxing do iPhone 6S. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o unboxing do iPhone 6S Plus. E deixem aí comentários se vocês estão achando essa cobertura toda. E um agradecimento especial à Hello Study. Estamos aqui no escritório da Hello Australia, aqui da Hello Study, o grupo Hello Study, aqui na Austrália. E um agradecimento também para o Centerplex, Rede de Cinema Centerplex. E mais informações sobre os nossos patrocinadores aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho